Não existe padrão de beleza. O que existe é corpo saudável e corpo doente. Não tem como você ser obeso e ter um corpo saudável. Quem falar o contrário disso é só uma conversa fiada. Porque você bem sabe que quem sente suas dores, quem sofre por ter que às vezes caminhar uma curta distância e ficar cansado, falta ar, não conseguir andar direito, é você. Não é quem está falando que você tem que se aceitar como você é, aceitar seu corpo como ele é, né? E que seu corpo é bonito, você estando mais cheinho ou cheinha ou não. Isso não importa. A opinião dessas pessoas não importa. Uma coisa é você ter autoestima, se amar. E outra coisa diferente é você ter saúde. Se você estiver contente e satisfeito com o seu corpo que está acima do peso e com a sua saúde, tudo bem. Tudo bem. O corpo é seu, a vida é sua. Se está bom para você, está bom para mim, está bom para todo mundo. Não é verdade? Agora, se não, aí provavelmente você vai ter que tomar alguma decisão diferente na vida em relação ao seu corpo. E eu te digo que você não tem que aceitar, não. Você não tem que aceitar o seu corpo como ele está se ele não estiver funcionando corretamente. Aceitar é o decreto de ficar a vida inteira preso nesse mesmo corpo, né? Com todos os seus problemas, as suas doenças. E na hora que a sua diabetes estiver manifesta de uma maneira muito intensa, quem vai sofrer com isso vai ser você. Não vai ser aquela pessoa que está falando pelos cotovelos, algo que não tem uma grande relevância na sua saúde, que de repente pode ser legal você ser obeso, que é só uma questão de gosto, que vai ter alguém que vai gostar de você, porque você tem um corpo mais cheinho. Tudo bem, mas isso não tem nada a ver com ter um organismo saudável. Nada, absolutamente nada a ver. E na hora que o bicho pegar para você, o bicho começar a pegar para você no sentido da sua saúde, de você ter algum problema de saúde, essas pessoas que incentivam você a não cuidar da sua saúde, de uma maneira até inocente, né? Eu acho que não é nem por má intenção, é só um desconhecimento mesmo. Se você deixar isso entrar dentro da sua mente e não ouvir os sinais que o seu corpo está te dando, porque ele vai comunicar isso, né? Que você precisa emagrecer, né? E quando ele está te falando isso, ele não está pensando na estética, pode ter certeza. A estética, ela vai ser só um detalhe que você vai ter, né? E é uma coisa boa, acho que todo mundo gostaria de ter. Mas o principal é a performance, o desempenho em tudo, né? Não só em esporte, mas em tudo na vida. Em dormir, em acordar, em comer, em ter equilíbrio emocional, em ter felicidade. Então, vai influir em tudo isso. Você está acima do seu peso, né? E acha que tem que aceitar isso, aceitar o corpo como ele é. Mas uma pergunta para você. Você está dormindo bem? Sua vida emocional, como que está? Está maravilhosa, não tem nada para melhorar, né? Não tem nenhum problema. Está tudo certo, está tudo no lugar? Sua velocidade de raciocínio, como que ela está? Está ultra rápida? Você consegue aprender tudo com facilidade? Então, maravilhoso. Por que mudar, então, né? Se você consegue respirar normalmente, tendo um corpo acima do peso, e você caminha mais rápido, ou anda de bicicleta, vai subir numa árvore, sei lá, vai nadar, e não tem falta de ar, não se sente muito cansado, tudo bem, maravilhoso, então. Só que não existe isso. Você sabe que não existe isso, né? Seu corpo, ele tem uma estrutura, que obedece às leis da física nesse planeta que a gente vive. E se você não fizer nada a respeito disso, quem vai pagar essa conta vai ser você. Não vai ser quem te incentiva a permanecer num estado de... num estado de passividade, né? Em relação a esse assunto. E se você está aí tentando emagrecer há muito tempo e não consegue, pratica atividade física e não emagrece, ou não emagrece consideravelmente, ou emagrece e volta a engordar, isso não é um problema em você, essa falha não é em você. Essa falha é no método que você está utilizando pra tentar chegar no seu objetivo de emagrecimento, né? Existem outros métodos diferentes do que você está tentando agora e não obteve ainda êxito, né? Descubra esse método ou esses métodos e você vai colher com certeza resultados muito diferentes, né? Sólidos, sem ter que se preocupar mais com voltar a engordar. Então, não é necessário viver nesse sofrimento. Eu tenho vários amigos que sofrem com isso há muito tempo, que resolveram esse problema de uma vez por todas e que sofreram muito tempo com isso. E sendo amigo deles, francamente, eu sei, eu sei por tudo que eles passaram. Eu sei como que é difícil. Não é fácil não, não é brincadeira não. É uma luta diária. Mas não é necessária. Essa luta não é necessária. Se você fizer o certo, ela não é necessária, assim como deixou de ser necessária pra essas pessoas. Então, o que eu te digo é não aceite decretos. Só se for um decreto de mudança. Eu vou mudar. Eu vou fazer isso porque eu quero me ver bem. Não é nem em relação ao espelho. E pode ser o espelho também. Quem não gosta de olhar no espelho e se sentir ó, tô melhor que ontem. Hoje tô melhor que ontem. Mês que vem eu tô melhor que mês passado. Cara, que legal. Ano que vem. Ou tá melhor ainda. E chega no ano que vem, você olha pro ano passado e fala como eu sou um cara incrível. Olha o que eu consegui fazer. Então, a menos que seja isso, não aceite. Nada que te deixe ali mobilizado no lugar. Que tire o seu poder de ação. Não, não aceite isso não. Você merece muito mais que isso. Você merece o mundo. Você merece vender energia, vender saúde. Você merece um corpo leve, flexível. Você merece ter uma noite de sono top. Você merece não ter esse travamento nas vias respiratórias que não te deixam respirar direito. Você merece tudo isso e muito mais. Sua vida vai melhorar em tudo. Então, não fica preso nessa ideia aí, não. Você precisa ser livre. Você precisa liberar, libertar a sua mente pra que você consiga libertar também o seu corpo. Meu perfil no Instagram é Jean Patrick, atleta do sol. Segue lá. Lá você vai acompanhar a minha rotina de alimentação de atividade física. A gente pode ter um contato mais próximo. E curte aí o vídeo aqui no YouTube. Compartilha. Se inscreve no canal. Ativa o sino das notificações pra que mais pessoas como você pessoas como eu e que não tem só esse problema do sobrepeso possam escutar isso. ter contato com esse tipo de informação nova e que agrega pra que eles consigam mudar e obter uma vida diferente do que eles têm hoje. E isso é totalmente palpável. Obrigado. Um grande beijo. E vai dar tudo certo. E eu espero que o quanto antes você consiga compreender essa mensagem que eu vim aqui pra te passar. Fui. Tchau. Tchau.